Ó, e agora, gente, eu quero falar pra vocês, porque essa madrugada foi a madrugada perfeita pra quem adora olhar o céu. Teve chuva de meteoros, viu? Eu só ouvi falar, mas eu não parei pra ver a chuva de meteoros. Você não viu o meteoro que a gente conhece como aquela estrela cadente? Não. Teve mesmo? Teve, ó. Faz seu pedido aí, ó. É verdade, essa foto. É verdade. E olha só. Quem mandou pra gente foi o Giovanni Ressigno. Ele é apaixonado pelo céu e tem algumas câmeras de segurança que ficam miradas mesmo pro céu que registraram essa chuva. Ele até mandou um vídeo aqui pra gente, mas não deu tempo de mostrar. Mas é uma câmera especial? É uma câmera normal de circuito interno mesmo, virada pro céu. Olha só. E ele registrou. Estrelinha cadente, ele registrou. Ficou a madrugada inteira acordado pra registrar essa chuva de meteoro. Essa câmera pega tudo, hein? A câmera de segurança, cuidado dos ladrões, pega até o RG da carteira. Valeu, Giovanni, viu? Pelo registro.